Olá pra você que nos acompanha. O projeto Transformar, uma parceria entre as Secretarias de Estado de Administração e Gestão de Administração Penitenciária e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, retoma as atividades que foram paralisadas devido à pandemia nesta segunda-feira, dia 17 de agosto. O Transformar, que ensina uma nova profissão aos apenados do regime semiaberto, traz economia ao governo do Amazonas. Isso porque, através dele, equipamentos que seriam descartados serão recuperados. O curso de 160 horas tem por foco a qualificação técnica em manutenção e instalação de equipamentos de refrigeração, como por exemplo, bebedouros e condicionadores de ar. Serão ofertadas 40 vagas em duas turmas. Com o certificado de qualificação, os apenados que concluírem o curso poderão futuramente explorar a qualificação técnica. O projeto, que foi criado em 2018, utiliza boas práticas da logística reversa e visa também o desenvolvimento sustentável através de parcerias colaborativas entre órgãos da administração. A oferta é de qualificação técnica apenados do sistema carcerário e o novo ofício auxilia a reintegração social, assim como dá mais vida aos bens móveis públicos, fazendo também uma redução dos gastos públicos. Em 2019, o Transformar trouxe uma economia de mais de R$ 317 mil ao governo do Amazonas.